Quando a gente fala em vocação, muitas vezes a gente pensa que é uma habilidade para fazer alguma coisa. Tem pessoas que podem ter uma habilidade para ser médico, ser professor, ser pedreiro, ser radialista, entre outras profissões. Quando a gente fala em vocação, é uma coisa que está relacionada com o divino, com a divindade. É um chamado de Deus na nossa vida, não um chamado que vem do além, que Deus aparece para a gente ou Nossa Senhora aparece nos chamando para ser padre ou ser religioso. Não, na nossa experiência de vida, na comunidade, a gente vai vendo os sinais do chamado. Nas lideranças, quando a gente vai se engajando com a própria vida da igreja, na nossa família, quando a gente vê que nós somos um sinal que leva as pessoas a celebrar de Deus, a estar mais próximo de Deus. O que faz a gente vir de tão longe para ser de Jesus? Eu sou do Rio Grande do Norte, do Nordeste do Brasil, o estado bem que estando daqui. Nas horas de dificuldades, na vocação, na caminhada, porque também durante a caminhada a gente tem dúvidas. Nem tudo fica claro e perfeito para a gente. É um sim que a gente vai dando dia após dia. É um sim diário. Ninguém nunca tem certeza de que vai ser padre. Eu nunca posso afirmar que tenho 100% de certeza. E às vezes fico olhando, tenho até um pouco de receio com quem diz que tem 100% de certeza. Porque é na experiência com Jesus do dia a dia que a gente vai se abrindo, se formando como ser humano, como pessoa e também naquilo que a gente escolheu no seu seguimento. Jesus nos chama para estar perto dele. Isso é a primeira coisa da nossa vocação. Quando me perguntam, por que você escolheu ser religioso? Por que você escolheu ser padre? Tem tanta gente que diz, né? Eu vou ser padre para lutar pelo povo. Eu vou ser padre para pregar a palavra de Deus. Eu vou ser padre para ser missionário. Eu sempre digo, posso ser tudo isso, mas escolhi ser padre, escolhi ser religioso para ser amigo de Jesus. Porque um dia olhei para ele e me apaixonei pelo jeito dele de olhar a vida. E quis ser guia como aquele discípulo que não sabe o caminho, mas que na confiança vai atrás. Não sei hoje onde Deus vai me levar, porque as coisas vão mudando ao longo da caminhada. Nossa vida de seminarista e religioso, hoje a gente está aqui e amanhã é transferido para outro canto. Hoje a gente viu o evangelho que Jesus diz, e os discípulos olhando para Jesus dizem, Senhor, essa palavra é tão dura. Será que a gente vai aguentar essas exigências do evangelho? Jesus olhando para os discípulos dizem, vocês querem também ir embora, porque não é fácil abrir mão de ter uma família, de ter uma esposa, de ter um emprego do jeito que eu quero, onde eu poderia ganhar bem. De estar perto da minha família, de viver uma vida com mais regalias, deixamos tudo para seguir a este homem que um dia passou lá na minha praia. Eu sou de uma cidade litorânea, Guamaré. Um dia esse homem chamado Jesus de Nazaré passou lá nessa praia e me chamou. E desde esse dia, desde esse chamado, a minha vida nunca mais foi a mesma. Todos os dias, a vocação de todo religioso, de todo padre, do diácono também, do meu e da sua família, deve ser toda pautada pela palavra de Deus. A palavra de Deus que é a fonte para a gente seguir em frente. Pedro diz de uma forma tão linda, Senhor, a quem iremos? Só tudo que falar é a nossa vida eterna. É a gente também, é eu, é cada um de vocês. Quantas vezes na vida queremos levar a vida de qualquer jeito, queremos fazer da nossa maneira, queremos esquecer a vida com Deus. Deixar Deus é fácil. Eu quero ver a gente conseguir um sentido para a nossa vida, Senhor. Por isso que Pedro, em nome da comunidade, diz, Senhor, a quem nós iremos? Essa palavra de vida eterna, essa palavra que dá um sabor de eternidade na nossa vida, que dá um sentido na nossa existência. Essa palavra só está em ti. E de fato, a nossa vida só tem sentido quando ela é vivida diante de Deus. Todas as coisas da vida, olhe para a sociedade de hoje. A sociedade de hoje, que é o Deus. Que é o Deus da vida das famílias. O povo hoje quer fazer a vida de qualquer jeito. Hoje, não se precisa mais de igreja. O povo acha que não precisa mais de padre. Tem tanta gente que vê a gente jovem no seminário e diz, para que isso? Para que padre? A gente não precisa disso. Então, o mundo vai tirando Deus e vai se esvaziando. Vai ficando sem sentido. Vai se desagregando a família, o tecido social. Vai tudo se perdendo. Porque o ser humano só é pleno. Os olhos do ser humano só se abrem de verdade quando ele olha para Cristo. que é a imagem e semelhança do homem. Cristo é a nossa imagem. Cristo se fez da nossa imagem para que a gente se fizesse a imagem de Deus. O divino se tornou humano para que o humano quisesse também se tornar divino. Então, para terminar, eu peço a vocês, rezem por mim que estou nessa caminhada. Rezem pelos outros seminaristas de ocesanos, religiosos que vocês conhecem. Rezem pelo padre, rezem pelo diácono, rezem pelos casais. Rezem também pelos outros leigos, porque a nossa vocação só tem sentido por causa de vocês. Ninguém é padre para si. Ninguém é diácono para si. Não. A gente, esta nossa vocação é para o povo. A gente deve dar esse testemunho da nossa vocação para que o mundo todo veja que a beleza da igreja é Cristo. E a gente só vai mostrar isso ao mundo no dia que a gente levar a sério a nossa fé. Na igreja católica, a gente pensa que podem vir à missa e depois lá fora fazer tudo o que querem. Não. Cristão de verdade abraça a fé. Católico é católico. A igreja hoje passa por uma crise na vida de santidade muito grande. Mas aí nos seminários espalhados pelo mundo, ainda há homens que levam a sério a sua vocação. E com certeza vão dar a igreja com exemplo de vida, um chamado para cada vez mais estar perto de Cristo. Então que hoje a gente possa pedir a Jesus essa graça. Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. Que essa palavra esteja presente na nossa vida. Na vida daqueles que se consagram no ministério ordenado. Na vida dos religiosos e religiosos consagrados. Na vida daqueles que são casados, que devem ser também um sinal da igreja doméstica no seu lar. E também daqueles que ficam solteiros no mundo. Mas não solteiros com egoísmo porque não querem casar. Mas porque se doam a paróquia, se doam a alguma coisa que dá sentido também à vida deles, amando o próximo. Então que Deus nos abençoe a todos que este mês vocacional deste ano deixe em nós essa mensagem. Que toda vocação ela tem sentido quando ela parte do Cristo. Uma vocação que parte do Cristo é uma vocação que se doa e vai ao encontro do próximo. Obrigado. 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 Obrigado.